Bora lá meus amigos, vamos agora nesse momento aqui falar do Flock Dono, tá bom? Inscreva-se no canal e vamos com mais um vídeo. Estamos aqui com o Flock Dono, parece que houve mais uma retirada aí de uma carteira de marketing, né? O Flock Dono sempre avisando aí das suas retiradas. Capitalização saindo ali um pouco abaixo de 40 milhões de dólares para a casa dos 30 milhões de dólares. É, Flock Dono só cai, só cai, claro, teve uma realização, após uma realização que vamos assistir, é uma queda até um ponto que começa aí a se segurar e começa aí a fazer uma nova realização de projeções, né? Sempre buscando aí a sua TH, né? E é isso, o projeto já deixou claro que vai ter aí projeções, né? Vai ter aí ações para poder buscar uma nova TH. Bateu 80 milhões aí de capitalização de mercado, então o projeto ele quer agora alcançar os 100 milhões de capitalização de mercado aí. E aí, evidentemente, vai ser a força das novas listagens. O volume está de 2,9 milhões de dólares, né? O volume aí em plataforma de negociação já começou a ficar legal porque, né? As listagens estão ocorrendo, né? Isso daí faz com que tenha um aumento significativo aí no projeto, tá? Trabalhado nas transações, né? Nas transferências, isso é legal. Bom, agora vamos lá com a notícia da retirada. Porque o Flock Dono deixou claro que acabou de retirar 400 BNB da carteira de Marte para preparar aí o Flock Dono para a campanha de Marte após a listagem da Gate, tá? Então, a campanha de Marte aí para vocês cobrarem se vocês vão ver uma campanha de Marte ou não, né? Então, é porque você tem que estar de olho aí, né? Então, você aí que quer ver uma campanha de Marte ou não, você vai ficar de olho a partir de hoje, né? Porque hoje foi a listagem da Gate, é isso? Listou aí o Flock Dono, né? Estava previsto aí para o dia 19, né? Já vou chegar ali na Poloniex ainda, fica tranquilo. A gente tem que falar de muita coisa aqui. Então, tem aqui a Gate já massificando, mas pelo anúncio da Gate estava previsto para hoje. E como aumentou a demanda do Flock Dono incrivelmente aqui pela América, né? A galera já ficou feliz aí, sorrindo à toa, né? Querendo participar dessa festa. Isso faz com que outras pessoas também embarquem nessa aventura. Então, a Poloniex embarcou nessa aventura, né? Essa aventura sem fim. Teve uma queima, tá queimando uns 3 a 4 trilhões ali. Aquela queima de 50 foi só para chamar a atenção mesmo. Tá aí, 4,6 trilhões queimado. Quando a gente vem e escreve Nova DAX, né? E escreve... Pô, vem aqui no perfil mesmo. Nova DAX é uma plataforma BR aí de investimento, né? Que faz com que você possa estar... Você possa estar aí pegando o Flock Dono direto do real aí, sem muita burocracia. Então, tá aí, ó. Listou aí o Rishquak, né? Projeto estranho. E listou o Flock Dono também lá na plataforma. É aquilo, né? Eles não querem perder uma boa, né? Ganhando hype, tá listando, tá? Tá listando aí para estar na atualidade. Então, você que está na Nova DAX aí, você já vai saber que o Flock Dono também está jogado por aí. Poloniex, Nova DAX, né? Evidentemente, agora atacando a OKEX. E ainda tem a Ruby Global pela frente. Então, muitas listagens boas ainda vão acontecer e vamos ficar de olho. Até o próximo vídeo. Fui!